Interclínicas Empresarial. Guia Completo 2023. Compare Seguros. Compare, Contrate e Economize. VidaQ7. Ótimo custo-benefício, a partir de R$ 69,48. A categoria Interclínicas VidaQ7, até o momento, é a única da linha Interclínicas Empresarial e, devido a isso, se destaca por oferecer um atendimento especializado por um preço baixo e acessível. Ela está presente nas cidades de São Paulo, Caieiras, Curtia, Guarulhos e Osasco, e em todas elas, conta com uma rede credenciada de alta qualidade, formada, por exemplo, pelo Hospital Adventista. Tabela de Valores Interclínicas Empresarial. É possível contratar o convênio por apenas R$ 69,48 ao mês, inicialmente, lembrando que as categorias médicas sofrem com os reajustes etários e anuais, portanto, é importante se atentar a isso. O Interclínicas Empresarial também possui a coparticipação, que nada mais é que uma taxa extra, cobrada para além da mensalidade, quando o beneficiário utiliza alguns serviços específicos. Rede Credenciada Interclínicas Empresarial. O Interclínicas Empresarial abrange alguns municípios do Estado de São Paulo. Por não serem tantos, a operadora consegue oferecer um cuidado especializado aos seus clientes. Alguns dos locais onde você pode ser atendido são Hospital e Maternidade São Miguel, Hospital e Maternidade Santa Isildinha, Hospital Rubemberta, Hospital São Francisco, Hospital Jardim Helena, entre outros. Benefícios Únicos Interclínicas Empresarial. 1. Desconto em Farmácia, Economia em Medicamentos. A operadora Interclínicas possui um convênio com a rede farmacêutica Drogazil. Com esta parceria, os beneficiários recebem descontos únicos em medicamentos e produtos de perfumaria. Esta é a vantagem perfeita para quem deseja economizar, sem deixar de cuidar da saúde. 2. Autorizações Digitais, Sem Burocracia. Enviando um e-mail para o endereço autorização arroba interclínicas ponto net, você consegue autorizar as suas guias e encaminhamentos médicos, de forma digital e eficiente. Este é o diferencial ideal para quem gostaria de usufruir do seu plano de saúde, sem burocracia. 3. Aplicativo Interclínicas, Inúmeras Funcionalidades. O aplicativo Interclínicas Brasil é totalmente gratuito, e pode ser acessado e baixado pelos usuários com aparelhos iOS, App Store e, ou Android, Google Play Store. Com ele, o consumidor confere a rede credenciada do seu plano, o status de suas guias, visualiza as suas carteirinhas, acompanha pagamentos e recebe notícias e informações sobre saúde e bem-estar. Exclusividade Compare. Carências Contratuais Interclínicas Empresarial O Interclínicas Empresarial, assim como todo e qualquer plano de saúde regulado, possui, sim, as carências contratuais. Esse termo se refere ao prazo que os usuários de uma assistência médica particular precisam cumprir, antes de utilizarem certos serviços cobertos por ele. As carências são estipuladas pela própria operadora, porém, não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Desta forma, veja abaixo as restrições presentes no Interclínicas Empresarial, Urgência e Emergência, 24 horas, Consultas Médicas, 15 dias, Exames de Rotina, 30 dias, Ultrassom e Exames Laboratoriais Hormonais, 60 dias, Serviços de alta complexidade, 180 dias, Internações Clínicas e Cirúrgicas, 180 dias, Cirurgias e Procedimentos de alta complexidade, 180 dias, Parto a Termo, 300 dias, Doenças e Lesões Preexistentes, 24 meses. Avaliações Interclínicas Empresarial Ao visualizar o Programa de Qualificação de Operadoras, que é feito pela ANS, Reguladora do Setor, fica evidente que o Interclínicas Empresarial é uma excelente aquisição. Afinal, nela, a empresa conquistou a nota geral de 0,7296 de 1, além de 0,83570,7652 nos Índices de Sustentabilidade no Mercado e Gestão de Processos e Regulação, nessa ordem. Os dados acima têm como base a avaliação de 2022 da ANS. Documentos pedidos para contratar Documentação exigida às empresas As instituições clientes deverão dispor de uma cópia do cartão CNPJ, que é quitada em relação ao FGTS mais recente, quando a contratação for para um colaborador. Além disso, a Interclínicas também pode exigir versões do contrato social ou requerimento do empresário, com selo da JUSCESP ou carimbo que fica no verso da página. Documentação exigida aos titulares Já aos futuros titulares do Interclínicas Empresarial, os documentos solicitados são cópias do RG, CPF ou CNH e CNS, cartão nacional de saúde. Atenção! O funcionário recém-contratado, até 45 dias, deverá dispor do comprovante de vínculo empregatício, que poderá ser uma cópia do recibo do CAGED ou termo de responsabilidade, assinado pela empresa e com firma reconhecida em cartório. Dúvidas frequentes sobre o Interclínicas Empresarial Como consultar a rede do Interclínicas Empresarial Você consegue consultar a rede credenciada do Interclínicas Empresarial no aplicativo Interclínicas Brasil, que está disponível para Android e iOS, ou perguntando a um dos consultores da Compare no WhatsApp. Como agendar uma consulta no Interclínicas Empresarial Para agendar uma consulta no convênio Interclínicas Empresarial, você pode ligar no número 11-3136-0333 e marcar. Caso prefira, este mesmo número está no WhatsApp, e em ambas, o atendimento fica disponível 24 horas. Quem pode ser dependente do Interclínicas Empresarial? Podem ser dependentes do Interclínicas Empresarial, cônjuge ou companheiro, a, filhos solteiros, enteados, gerro, nora, pais e padrasto ou madrasta, punhado, a, tios e netos. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com um especialista. Veja mais informações na descrição do vídeo. Compare seguros. Compare, contrate e economize.